Eu vou seduzir, malandramente, vender o pé pra casa, deixa a mãe tá ligando, vai se ver por aí, malandramente Tamo aí com mais aquele vídeo novo, delicioso Gente, eu tô aqui nessa sexta-feira só para desejar para vocês um feliz ano novo, boas festas Pra avisar também que o vídeo de amanhã, sábado, vai sair meio dia e tal, não vou soltar 6 horas da tarde Porque 6 horas vai tá todo mundo viajando ou algo do tipo e ninguém vai ver o vídeo Quase ninguém vai ver, o pessoal vai ver né, mas quase ninguém vai ver Então, feliz ano novo pra vocês, boas festas, peçam seus pais aí para manter atenção na estrada, para não acontecer nenhum acidente Essas coisas aí, você sabe como é que é né, essas estradas do Brasil Conseguimos bater a meta do ano, que pra quem não sabe, desde o começo minha meta aqui era 10 mil inscritos mesmo pra fechar esse ano aqui Graças a Deus e graças a vocês a gente conseguiu, eu tenho muito a agradecer vocês e muito obrigado mesmo por me ajudar a bater essa meta aí A gente tá fechando o ano com quase 12 mil inscritos, foi foda pra caralho mano Na moral, vocês são muito foda, eu só tenho a agradecer pra agradecer vocês Eu vou divulgar aqui minha PCN nova tá gente, minha PCN nova, pra quem não viu minha PCN nova Tá aparecendo aqui em cima aqui assim ó, minha PCN nova, você me adiciona aí que eu vou aceitar tá Eu vou deixar bem claro aqui que eu não fico online, eu não entro no videogame todo dia, não é todo dia que eu tô no videogame Vou mostrar pra vocês um negócio daqui a pouco que vocês vão ver, vai vendo esse vídeo que daqui a pouco eu vou mostrar uma parada pra vocês Véi, é só reparar, todos os vídeos, eu tô com a mesma roupa, significa o que? Todos os vídeos é gravado no mesmo dia, então tem gente que fala assim Ah, mas você fala que não entra todo dia, mas todo dia tem vídeo É porque tudo é gravado em um dia só né mano Pô, aí eu fico editando, pra quem não sabe eu demoro horas pra editar um vídeo desse Eu vou fazer algumas assim fora dos dias de vídeo né, que os dias de vídeo são esses que tão aparecendo aqui em cima Aqui ó, esses aqui são os dias de vídeos assim de gameplay, zoeira, essas coisas Mas fora esses dias aí, um dia ou outro eu vou soltar um vlog assim, conversando com vocês, coisa assim Fazer um Igor Responde, essas paradas aí em 2017 pra gente, beleza? E também dele em vlogs de BMX, minha coisinha linda que tá aqui atrás de mim Que ela precisa sair e tirar as teias de aranha, como o pessoal tá falando aí O pessoal que me manda mensagem na PSN, eu respondo tá, mas aguarda Porque tem muita gente mandando de uma vez só E é ruim teclar na PSN Porque a PSN é um saco pra poder responder Mas eu respondo todo mundo um por um Até eu chegar em certas pessoas Tem gente que fica assim, caraca você me respondeu É, eu respondi, eu respondo todo mundo Só que tá ficando difícil responder todo mundo assim, de uma vez, entendeu? Queria falar aqui sobre a nova série do canal Que eu só vou trazer mais, com mais frequência se vocês apoiarem, tá? Eu tô trazendo coisa nova pro canal Vai sair amanhã, sábado, meio dia o vídeo Mano, deu um trabalho fazer Mas ficou foda pra caralho Eu acho que vocês vão gostar demais As vozinhas ficou da hora, as vozes que eu fiz Ficou engraçado Vocês vão ver, vocês vão ver o vídeo Amanhã, meio dia, o vídeo tá no ar Eu vou saltar fora de horário Porque 6 horas da tarde É hora que tá todo mundo viajando Ou saindo de casa pra ir pra comemorar o ano novo com a família, né? A série é com o Facebook animado O Dorgas, mano, o Dorgas O Dorgas a gente vai... A gente vai voltar com ele Eu tô editando ele aqui Vou mostrar pra vocês agora, beleza? Mano, se liga numa coisa Isso aqui são as pastas dos meus vídeos Aqui é a da placa de captura Que eu liguei ela agora há pouco Deixa eu deletar que não tem nada não Aqui é a Logitech que eu tô gravando aqui pra vocês Vocês estão vendo, eu tô gravando aí Não tem nada Aqui é o vídeo que eu tô gravando E ele, daqui a pouco, ele vai ser processado E virar um vídeo Aqui é o Dorgas Se liga no tanto de vídeo que tem no Dorgas Na moral, olha isso Essas coisinhas brancas aqui É que eu já joguei no Vegas Aqui, ó, tá aqui no Vegas, ó Aqui é o último rolê do ano Que vai sair onde ele vlog que eu tô fazendo Esse aqui é o Vegas E aqui é o Dorgas que eu tô editando Eu ainda tô editando ele Tinha seis horas de arquivo Eu já cortei maioria, tá mais ou menos umas duas horas Eu vou fazer uma série nova aqui também Que vocês vão gostar pra caralho Que vai ser Highlights Dorgados Alguma coisa desse tipo, assim Eu não sei muito bem o nome que vai ser, não Mas vai ser uma série muito foda Que vai ser só que o foda que eu vou Que eu vou separar dos vídeos E botar meme, assim, do jeito que vai ficar bem legal Pra poder ficar bem foda pra vocês aí Vai ser Highlights Dorgados O nome da série E eu espero que vocês vão gostar Esse Dorgas aqui normal Daqui a pouco Daqui a uns dias sai Calma que é um dia sai Eu tô editando ele Tá aqui no Vegas E agora continuando descendo aqui, ó Olha pra você ver Tem vídeo pra caralho, mano Tem muito vídeo E aqui tem mais Aqui tem mais, ó Tem mais uma pasta aqui, ó Viu? Isso é tudo Dorgas Isso é tudo Dorgas Vambora ver quanto giga tem de arquivo nessa porra Quer ver, ó 21 gigas, mano Só de vídeo de Dorgas Aqui é o vídeo de BMX que eu tô editando Aqui são algumas músicas que eu baixei Pra eu poder botar nele Aí eu baixei umas músicas pra colocar nele Pra ficar legal Último rolê do ano Tô editando ele aqui Ele tá aqui também no Vegas Aqui, ó Cês tão vendo, ó Tô editando ele aqui Ele deve sair semana que vem por aí Eu não sei Mas ele vai sair fora dos dias de games, tá? Não vai sair Vai sair igual o que tá saindo hoje Um vídeo normal E aqui é meu vídeo Que eu tô editando, tá? Olha quantos vídeos tem só É, mano Só tem esse pouquinho aqui Só tem esse pouquinho aqui Tem muita coisa, não É pra vocês verem Tá difícil gravar Mas eu tô gravando Aqui, que que eu não mostrei ainda? Aqui Aqui é Rainbow Six Que ainda vai sair, ó Ó, isso aqui é o Rainbow Six Tem oito pastas Esse aqui é o Rodrigo, tá? O Rodrigo LS Cês vão ver ele em um vídeo aí Eu não vou ampliar a imagem aqui, não Cês vão ver ele em um vídeo aí Ele tirou uma foto e mandou pra mim Pra poder botar no vídeo Ó, cada pasta dessa tem Gameplay e Facecam Então aqui tem oito pastas Pra editar ainda Que eu ainda vou começar a editar Na segunda pasta de Rainbow Six aqui Tem mais oito pastas Cada pasta tem Gameplay e Facecam também É a mesma coisa Cês vê, eu tenho vídeo pra caralho aqui Eu tenho que só Eu só tô editando, tá? Eu não tô gravando não, tá? Não é todo dia que eu gravo não, tá, gente? Aqui é uma nova série que vai sair Cês vão ver ainda Aqui é... Eu botei aqui X2 Então eu botei aqui um X2 Eu tô pensando ainda o nome dessa série Mas eu acho que vai ser Desafio Youtubers Ou então X2 X... X1 com Youtubers Alguma coisa assim Aí vai ser uma edição zoeira Que a gente fez aqui Que eu fiz com o Rodrigo E com o Gil E mais um amigo nosso aí Que tava com a gente Mas ele não é youtuber não Um amigo que tava com a gente Aqui a gente só fez pra estrear, né? A gente... Eu vou editar ainda E a série vai sair daqui uns dias Aí cês vão ver que Tá bem bacana Tá bem bacana mesmo Aqui é a Rainbow Six sem facecam Que eu gravei sem facecam Aí... Esses aqui tão sem facecam Aí é só uma zoeira bem bacana Pra talvez fazer um Dorgas Ou algo do tipo, entendeu? Aí cês vão ver Futuramente aí nos vídeos Também Prontinho Esses aqui são os vídeos Cês viram que eu tenho vídeo pra caralho aqui Eu não tô gravando todo dia, tá? Você que pensa que eu tô no Playstation todo dia Você se enganou Você se enganou Não estou no Playstation todo dia, jovem Cês viram? Tô editando vídeo aqui Só editando, editando E é isso aí Por que que meu visto por último tá Há 14 dias atrás Na verdade Eu fico offline Quando eu tô jogando também Quando eu tô jogando com o Gilson, Rodrigo e Lima São 4 pessoas Por que que a gente joga com 4 pessoas? Porque um A gente pode fazer aquela trollagem do recruta Cê tá ligado, né? A gente precisa fazer um vídeo A gente precisa fazer um vídeo Do jeito que a galera aqui gosta Que é aquele da trollagem também Então a gente fica falcando uma pessoa Pra gente poder trollar ela no time Ou então ficar zoando ela lá no time lá Aí fica bem legal, entendeu? Pra fazer o vídeo pra vocês Ah, eu queria divulgar também minha Comunidade no PS4, tá? Se você não me tem na PSN que eu uso mesmo O oficial Igor BMX Você pode me seguir na comunidade Tá aparecendo aqui embaixo Aqui assim, ó Você pode seguir nela aqui Que eu chamo por lá também Eu mando mensagem lá E a galera pode entrar por lá Da joy por lá, eu acho Cara, o feedback Vocês tão muito foda Olha isso, véi Todos os vídeos tão batendo mil likes Mano, cês são foda Isso me deixa muito animado Pra poder continuar trazendo os vídeos Que eu sempre tô trazendo pra vocês Sem palavras, né? Sem palavras Porque tipo Antigamente eu pedia 100 likes no vídeo, véi Eu pedia 100 likes Porque 100 likes já me deixava satisfeito, entendeu? Aí porra, mil likes, mano Cês são foda É só isso que eu tenho pra falar Cês são foda E muito obrigado mesmo Graças a Deus E graças a vocês, né? Que continuam me animando Pra trazer esse vídeo maneiro Do jeito que cês gostam, né? Aí eu vou diferenciar Como vocês viram aqui Todos os vídeos gravados Agora vão ter novas séries Que eu vou trazer E se vocês apoiarem É claro, eu vou trazer com mais frequência Mas a gente vai diferenciando A edição vai ser sempre a mesma Zoeira, meme, essas coisas Mas aí a gente pode gravar De uma forma diferente Pra ficar bem legal pra vocês aí, né? Mano, só uma coisa Que eu queria falar pra vocês Que é tipo Essa galera que fica pedindo salve No... Fora dos vídeos Tipo, eu tenho uma minha maneira De mandar salve Que é uma maneira que eu vou gravar Que eu vou gravar Na minha cabeça Porque tipo Vocês podem ver Que a minha vida Que é uma correria Se você não viu Uma especial de 10 mil inscritos Eu vou deixar o link aí na descrição No cardzinho aqui em cima Veja que é bem importante Você ver Que você vai ver Como é o meu dia a dia aqui Vocês vão ter a noção De como que é a correria aqui E eu tenho a minha maneira De mandar o salve pra vocês, né? De dar a minha atenção pra vocês Que é mandar aquele salve lá E tem a maneira nova Que saiu no vídeo de ontem, né? Porque vocês provavelmente Já devem ter achado Eu não sei Eu tô gravando esse vídeo aqui Na quarta... Na... É, na quinta-feira mesmo E mano, a galera Vem no Face pedir Tipo... Vem no Face pedir Eu não ligo não Da galera ficar pedindo essas coisas não Mas a galera vem no Face pedir Vem no WhatsApp pedir E mano, eu falo a mesma coisa Pra todo mundo Que tipo assim Se fosse uma pessoa só Daria Uma ou duas pessoas daria Mas tipo... Vem uns 30 no mesmo dia É 30? Sério mesmo É 30 ou mais? Eu não tô sendo estrela Nem nada não Só tô desabafando um pouco aqui Porque tá ficando difícil De falar a mesma coisa Pra todo mundo Eu falo Mano, se eu lembrar Eu vou mandar Por exemplo O Gilson mandou uma mensagem Agora pra mim Igor, manda um salve pra mim No próximo vídeo Coisa assim, né? Mandou no WhatsApp Eu tô conversando com ele lá No WhatsApp Isso é no WhatsApp E no Face, tá? Aí eu pego Eu pego e falo com ele Beleza, mano Se eu lembrar eu mando Aí coisa assim, né? Eu vou e falo assim Aí tudo bem Três, quatro minutos depois Aparece mais um Pedindo a mesma coisa Conversando comigo de boa A gente conversa Eu troco ideia com todo mundo Numa boa Aí o cara vem E pede o salve, entendeu? Aí eu vou e falo com ele A mesma coisa que eu falei Com o Gilson Vamos dar um exemplo, né? Mano, se eu lembrar Eu mando Aí vai assim em diante Vai chegando gente Eu vou falando a mesma coisa Se eu lembrar eu mando Aí não dá pra lembrar De quem foi Se eu mandar pra um Vou ter que mandar pros 30 Que pediu Aí é difícil Então, mano Eu só mando pra quem Tá pedindo um vídeo Que é mais fácil pra mim, entendeu? É a minha lógica Eu espero que vocês entendam O meu lado Porque tá difícil Dar atenção pra todo mundo Mas eu tô dando Porque eu gosto de conversar com vocês Igual eu falei Que também a gente vai ter Vlogs aleatórios Tipo esses aqui Só que não tão grande Igual esse aqui Que esse aqui vai ficar grande Pra caramba Que eu tô falando muita coisa Mas vão ter uns vlogs Em pequenininho Daily Vlog também Vocês vão ver o Daily Vlog De BMX que eu fiz Não tá muita coisa assim Daily Vlog Mas eu gravei umas coisas Na rua aí No último rolê do ano Que foi umas duas semanas atrás Quase Ah, mano E a galera que tipo Vem me mandar mensagem pra mim Falando que é ruim Que joga mal no Rainbow Six Eu não li que se você é ruim Ou coisa assim Pra mim se for ruim Melhor ainda Pra gente poder gravar um vídeo E ficar engraçado Entendeu Quando você me vê online Igual gravando com inscritos Do Natal que eu fiz Ah, eu fiquei online E a galera representou A galera representou Entrou mesmo sem Eu não precisei nem mandar convite Porque na hora que eu ia mandar convite Eu vi todo mundo entrando Frum Lotou É só ficar esperto E eu vou sempre avisar em vídeo Assim quando eu for gravar Beleza A próxima gravação vai ser na PCN Nova Se você me tem na PCN Igor BMX Por favor Não me adiciona na Nova Dê 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 oportunidades pra quem Quer jogar comigo E de fora né Pessoal que não me tem naquela PCN Então Por favor Não me adiciona lá não Eu sei que Vai ser bem mais fácil De jogar comigo Mas espero que qualquer hora A gente vai conseguir jogar junto Você que me tem na PCN Igor BMX Beleza Não me adiciona lá por favor Se eu ver eu vou Apagar Eu vou excluir Porque tipo Eu me adicionei E se eu ver que tem amizade em comum Comigo Eu vou acabar excluindo lá da PCN Pra não ocupar a vaga De quem Não me tem Entendeu Nada de mal tá gente Nada de mal Seguinte pessoal Tamo aqui no meu menu do playset Essa aqui é a minha conta Normal A Igor BMX E essa aqui é a que eu criei né A Igor BMX Underline YouTube Eu vou adicionar a galera aqui ó Pô pessoal fica botando em grupo Aí fica perguntando se eu vou jogar Eu vou jogar mano A oportunidade está corrompida Como assim porra Meu playset bugou Vocês acabaram de ver Meu playset deu uma bugada Mas voltei aqui Não sei porque que deu aquela porra lá Mas beleza Então tem mensagem aqui pra caramba A gente tem que ler depois Eu vou ler depois Tá Não vou ler aqui com vocês Pra não ficar grande o vídeo Aí vai gravar quando O pessoal só pergunta Quando é que eu vou gravar Manos aguenta que eu aviso em vídeo Tá por favor Eu vou mandar mensagem Relaxa Então eu vou aceitar pedido de amizade aqui Não sei se tem aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Tem convite de pára Essas coisas Pedir de amizade A primeira vez que eu divulguei Tinha Quando eu entrei Mantinha 160 convites Pronto Aí agora eu fico aqui um tempinho Esperando aceitar Aí também não Apertei pra aceitar essa galera aqui Mas vambora ver se vai aceitar Aceitou O fato de eu ficar offline Eu já avisei né É porque Quando eu tô offline Significa que você não pode dar joy em mim Porque eu tô gravando com o Gilson Com o Lima E com o Rodrigo Alies Pra gente poder fazer as trollagens Do jeito que a gente faz Essas coisas Quando eu tô online Significa que você vai poder Me dar joy em mim Eu vou ensinar você a dar joy E você que não sabe dar joy Você vem em amigos Você que não sabe dar joy E que todo mundo me pergunta Como que dá joy É assim mano É assim ó Você vem em amigos Tá vendo aqui ó O cara tá no menu O cara tá no menu mano Você clica no perfil dele E aí você tem que fazer comigo Tá comigo Se o jogo dele estiver aberto Você faz isso aqui ó Você desce aqui ó Ah o jogo dele não tá aberto Não está aberto Tá vendo Aqui mano Quando você me vê online Você vem no meu perfil aqui ó Tá vendo aqui ó Clica aqui E a opção entrar Está aqui Aí você entra Aí a gente joga Espero que vocês tenham entendido É desse jeito que se faz Quando você me vê online É só dar joy assim Beleza Então é isso aí Quando eu tiver offline É porque eu tô jogando com o Gilson Com o pessoal E quando eu tiver online É que você pode entrar Beleza Ou então Segue na comunidade Que eu mando lá Na minha comunidade Que eu A comunidade é essa aqui ó A minha comunidade é essa aqui ó Youtuber Igor BMX Eu sempre mando aqui no mural Aqui ó Eu boto aqui no mural Vou gravar Quem quer entrar Entra aí Que é nóis Entendeu Como que você faz Pra pesquisar a comunidade É só você vir aqui na pesquisa Aqui ó Você vem aqui nesse negócio De comunidade do PS4 Vem na pesquisa E bota aqui ó Youtuber Igor BMX Pronto Deu ok Vai aparecer minha comunidade Você clica nela E entra Beleza Tava junto Gente Esse aqui foi um vlog Aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desculpa o vídeo ficar grande Desculpa Não ter muita coisa de legal Não sei se teve Mas eu só queria passar Uma mensagem pra vocês aqui E se vocês apoiam Mais vídeos assim Mais vídeos de vlog Essas coisas assim Vocês falam aí Que eu posso trazer Sempre fora de Dias de vídeos né Que os dias de vídeos Todo mundo sabe né Tá aqui né Tamo junto Feliz ano novo pra vocês O vídeo de amanhã Tá bem foda Vai sair às 12 horas da tarde Ah vou soltar mais cedo Porque o nego vai viajar Mais tarde né Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Fazer o meu Beauty Pie Ué Ah Tá grim ani Pra vocês Pra você E aí Luz Tchau.